Música Amigo professor, apresento a todos o conjunto de videoaulas do programa SESI Atleta do Futuro do SESI São Paulo. Este programa visa promover a qualidade de vida e a cidadania por meio do esporte. São vários os pilares deste programa. Alguns deles, e de suma importância, são a elaboração de planos de aula condizentes com a metodologia, a participação plena da família em reuniões e em eventos específicos, e o conjunto de avaliações físicas e atitudinais que levam ao professor ter o melhor controle da sua aula. Para que todo esse conjunto dê certo, o SESI, a metodologia do programa SESI Atleta do Futuro, lança a mão de um conjunto de capacitações. Sejam elas por meio de reuniões, de encontros, de distribuição de material didático e também no desenvolvimento de cadernos didáticos específicos para cada modalidade. E agora, com estas videoaulas. Portanto, amigo professor, convido a todos a assistir, refletir e disseminar todo esse conhecimento para todos os seus alunos. Boa aula a todos! O programa SESI São Paulo Atleta do Futuro, preza pelo desenvolvimento motor, cognitivo e social da criança. Nesta fase de desenvolvimento, chamada Esporte I, as aulas são destinadas para adolescentes de 11 e 12 anos e devem ter como conteúdo a iniciação plena, estágio verbal, cognitivo e motor ao esporte específico escolhido e devem ter a preocupação com o desenvolvimento técnico, tático e de regras da modalidade. Esta é a fase de Esporte I, com crianças de faixa etária de 11 e 12 anos, na modalidade de luta olímpica no SESI de Osasco. A luta olímpica é uma das modalidades mais antigas registradas na história. É a habilidade de dominar e manipular o seu oponente, não havendo golpes traumáticos. O objetivo principal é colocar as costas do seu adversário no chão. Nesta fase de desenvolvimento, que denominamos Esporte I, o professor deve considerar as seguintes possibilidades pedagógicas. Trabalho com habilidades motoras fechadas, trabalho com habilidades motoras abertas, prática em blocos, prática rondômica, jogos pré-desportivos e atividades recreativas. Pega-pega-sela Objetivo geral, desenvolvimento de habilidade motora de locomoção e de estabilização. Objetivo específico, desenvolver trabalho de base e controle corporal. Na aula de hoje, no aquecimento, nós vamos fazer o pega-pega-pula-sela. Como que é essa brincadeira? Todo mundo fugitivo e um pegador. O objetivo é, no momento em que eu pegar um colega, ele vai fazer uma cela. Não é para fazer essa pedra. O que é para fazer? Agachar e apoiar a região dos braços na coxa. Certo? Cabeça é para ficar assim, olhando para cima? Não, senão vai acontecer o quê? Vai bater a cabeça. O que é importante? Base, o amigo vai apoiar aqui para salvar. Se ficar mole, o que acontece? Cai. Então, força. Mantenha aí a base. Aí. Uma vez só, tá? É só para mostrar como é que é. Valendo! E aí Se inscreva no canal Nessa atividade, além do aquecimento corporal, o objetivo é também já trabalhar a base da criança. Para o quê? Para que ela se mantenha em pé sem ter o desequilíbrio. Nas fases de desenvolvimento esportes 1, 2 e 3, o foco é o desenvolvimento didático pedagógico das diferentes técnicas desenvolvidas na aprendizagem da luta olímpica. Técnicas de quedas, força, agilidade, equilíbrio e desequilíbrio, entradas e saídas de golpes, simulação de combate, luta em pé e no solo, compõe um acervo de fundamentos que o professor deverá desenvolver ao longo do seu trabalho. Está com a Júlia! Essa é a primeira fase da formação específica da modalidade escolhida. Assim, é o momento de desenvolver as habilidades motoras especializadas, tendo como base as habilidades fundamentais e capacidades coordenativas desenvolvidas anteriormente. Todo mundo senta aqui. Budog, objetivo geral, desenvolvimento da habilidade de locomoção, de manipulação e estabilização. Objetivo específico, domínio do medo e superação de limites. Trabalho de resistência e força e pegada para levantar o colega do solo. Próxima atividade é o Budog. Como que é o Budog? É como se fosse aquele mãe da rua. Fica todo mundo de um lado do espaço com um pegador. O objetivo é o quê? Quando o pegador falar Budog, todo mundo sair correndo para o outro lado sem ser pego. O pegar aqui não é somente encostar. Eu tenho que levantar o meu amigo do chão. Então, como que acontece, Davi? Vitor, um exemplo. O Davi é o pegador. Vai lá, Vitor. Ele vai falar Budog. O Vitor vai tentar passar. Tenta passar. Deixa ele te pegar, Vitor. E o Davi vai o quê? Dominar, cinturando e levantar ele do chão. Aí. Faz virada aqui para eles verem. Dominou, cinturou, tirou do chão. Tirou do chão, ele se torna pegador junto. Entenderam? Alguma dúvida? O programa SESI São Paulo Atleta do Futuro preza pelo respeito à individualidade e isto inclui o nível maturacional de cada aluno. Assim é extremamente importante que o professor compreenda a relação atividade e maturação para adequar seu conteúdo da aula ao nível maturacional dos alunos. E, ainda assim, respeitar a individualidade de cada um. Música Nas fases anteriores, multiesportiva e iniciação pré-desportiva. Com a diversificação de atividades e a grande gama de repertório motor desenvolvido nos alunos, nesta fase de esportes 1, com a modalidade específica definida, ocorre o que chamamos de transferência de aprendizagem. Ou seja, uma ação motora já desenvolvida anteriormente pode facilitar a aprendizagem logo que o aluno perceba a semelhança com a estrutura da modalidade escolhida. Música Essa atividade do Bulldog, a principal função dela nesta aula é o que? Tirar a restrição dos alunos do toque. Essa faixa etária de 11 e 12 anos, eles são muito restritos, têm medo de encostar no colega. Música Nessa situação, o fugitivo está tentando se defender para não ser pego. Ele está fazendo a forma correta de defesa de luta de solo, que já foi aprendido na outra fase anterior de iniciação pré-desportiva. Música Jogo de oposição Tentar o encostamento Objetivo geral Desenvolver a habilidade motora de estabilização e esquema corporal Objetivo específico Respeitar as regras da modalidade, assim como enfrentar a vitória e derrota Desenvolver o trabalho de encostamento O objetivo é o que? Desequilibrar o seu oponente e encostar as costas dele no chão, que é o objetivo principal da luta. Então, o que vai acontecer? Eliseu, vem aqui E Rafa, vem cá Senta aqui olhando para a parede E você senta olhando para a parede Aqui, ó, pertinho Encosta as costas com o colega Aí A professora vai apitar No momento em que ela apitar Vocês vão virar um de frente para o outro, de joelho E vai tentar derrubar o amigo Fazendo com que ele encoste as costas no chão Entenderam? Então vai Aê Muito bem Vem cá Cuidados O que que eu vou evitar? Levar o meu colega para trás Porque nesse momento eu posso machucar o que? O pé O importante é você tentar derrubar ele de costas no chão Sem usar a força Pensar como que eu posso tentar colocar as costas dele no chão Girando? Então o que que vocês podem fazer? Um exemplo Segurou o amigo Dominou Ao invés de jogar ele para o chão Eu posso girar ele Como? Licença, Lisão Licença Tô aqui Dominei Domina pra lá Segura Na professora Ó, a outra mão Ao invés de jogar ele para trás Que eu posso machucar Eu posso o que? Girar para o lado E aí o que que eu posso fazer para não cair? Base Se eu ficar com a minha base fechada É muito fácil Eu tenho que o que? Afastar as pernas Então eu tô aqui, ó Afasta Tenta afastar Aí, ó Eu fico o que? Dificulta Entendeu? Olha, ó Ele tá o que? Se locomovendo e afastando quem? Entenderam? Então vamos lá É derrubar Ele encostar as costas no chão Aí levanta e continua Isso, muito bem Certinho, Lucas Parabéns, Rafa O que é importante É que nessa atividade É que eles Não utilizem tanto a força E sim Criem um caminho Para tentar usar uma técnica Pensar durante a luta O que que eu posso fazer Para facilitar Para eu tentar derrubar o meu oponente Então esse é o principal objetivo Nessa situação O Guilherme se defendeu De uma forma correta Não deixando que o seu oponente Colocasse as costas no chão E sim virando de frente Colocando a barriga no chão Que foi a atividade Que nós desenvolvemos Na faixa etária do Multisportes Na brincadeira com a bola Então isso é um processo pedagógico Que vem desde os 6 anos E aqui com 11 anos Eles já começam a trabalhar E desenvolver isso Em outras atividades Na próxima atividade É uma progressão Dessa atividade Que nós estávamos fazendo O objetivo não era Colocar as costas no chão Do seu oponente Quando eu estou numa luta E eu tenho E eu fico na posição de perigo Que é com as costas no chão O que eu faço Para sair dessa posição Durante o combate Ponte Muito bom Vem cá Davi Deita aqui Davi A ponte O que é a ponte? Eu apoio os meus pés No chão E faço uma ponte Com o pescoço E ao mesmo tempo eu giro Pode girar Para o que? Tirar as minhas costas Em perigo De novo Vai Gira Aí Guilherme Então agora a gente já vai começar Na parte final Daquela atividade Onde a gente tinha que colocar As costas no chão Não tinha? Não tinha? Tinha Então aqui O Guilherme colocou as costas Do Davi no chão Se o Davi permanecer aqui O que que acontece? Tuche Encostamento Ele perde a luta Então o que que ele vai tentar fazer? A ponte Entenderam? Aqui é uma forma incorreta Por que? Nessa posição Ele está colocando Ele mesmo em posição de perigo Se o Matheus levanta Ele está sem base Colocando ele na posição de perigo Aí O correto é o que? Apoiar peitoral Deita aqui Peito com peito Encosta E a perna vem aqui atrás Eliseu Barriga no chão Barriga no chão Aí Vem mais pra cá Afasta a perna Essa mão Ela não deve ficar em cima do pescoço do oponente E sim Aqui Aí Faz força Matheus Dificultando A saída do oponente Que está em encostamento Vai Aí Essa é outra forma incorreta Por que? Eles estão girando Tentando sair do encostamento Mas quem está em cima Para se defender Não está fazendo a base correta Da defesa de solo Então Aqui O que tem que acontecer? Afasta a perna Lucas Aí Flexiona uma perna Aí Traz mais pra cá Aí Agora tenta Rafa Vou girar pra cá Ó Ele tirou a base Volta Não tira aquela base Que a professora colocou Que é o ato de você ficar com a perna flexionada Aí Faz força Vai Rafa Dificultando O giro Pra sair do encostamento Tenta Rafa Isso Nessa situação Que o Guilherme está em posição de encostamento Se ele fizer a técnica da ponte pra cá Ele não vai conseguir aplicar E sair do encostamento Porque o Davi está com a base pra cá Então O que ele tem que fazer? O giro pro outro lado Pode fazer Isso Saindo da posição de encostamento Pode fazer Certo? Certo? Ó Ó No chão É no chão A técnica que a gente está fazendo agora Não é pra fazer sentado e tentar levantar É tentar sair da posição de encostamento Que é quando a gente está deitado realmente E tenta sair Então vem cá Deita Deita Colega deita em cima do peito dele Ó Suas pernas ficam aqui pra fora Não fica em cima dele Vem pra cá Vem pra cá Isso Você vai cinturar ele aqui Aí É essa posição Você não tem que ficar em cima dele Porque senão você não tem base Pra se manter no solo E manter ele na posição de encostamento Tá bom? Pode começar daí Vai Você viu como dificultou pra ele? Com você no solo Pode ir? Isso Muito bem Troca Foi? De novo Agora Não Agora você fica no solo E ele na posição de turco Isso Pode ir? Tá certo Pode continuar O que nós trabalhamos hoje na aula? Defesa É uma defesa Mais do que? Defesa Defesa do encostamento O ato de você ficar com as costas no chão Em posição de perigo É o encostamento Onde você pode perder na luta Então nós aprendemos como Sair dessa posição de perigo Que é com Ponte Nas fases de esporte 1, 2 e 3 Desenvolvemos o processo didático-pedagógico das técnicas Observamos que nem todos os alunos Assimilam corretamente a execução dos exercícios Isso se dará gradativamente ao longo das aulas Importante ressaltar Que as experiências anteriores desse aluno E tempo de prática Influenciarão na velocidade de assimilação das técnicas Nesta faixa etária Busca-se a ampliação do repertório motor e esportivo De forma que todos possam vivenciar amplamente as modalidades oferecidas Além de adquirir princípios e valores importantes para o esporte e para suas vidas Esses são exemplos de atividades para estimular sua criatividade No desafio de contribuir para a formação esportiva de seus alunos Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho